A apresentação do grupo formado por jovens de várias partes do mundo movimentou a web e ficou em primeiro nos trending topics, Now United também apresentou nova integrante. Música, dança, gritos de fãs e muita emoção. Assim podemos contar um pouco da participação do Now United no Caldeirão. Música, após fazer uma surpresa para Mariana Teixeira no quadro Quando Você Menos Espera, o grupo cantou seus sucessos no palco do programa de Luciano Huck. Música, única brasileira do grupo, N. Gabriele apresentou Savannah, a mais nova integrante do grupo formado por jovens de 15 países diferentes, e dançou funk ao lado de Josh. Música, o loiro foi desafiado pelo apresentador e se jogou no movimento da sanfoninha. Música, com a plateia cheia e ansiosa formada por anônimos e famosos, a apresentação começou ao som do hit Nananá, em seguida, Huck conversou com N, única brasileira do grupo. Música, a cantora que nasceu em São Paulo, lembrou a infância difícil antes de ser selecionada. Foi uma vida de muitas dificuldades, pouco dinheiro, mas muito amor na família, minha mãe sempre acreditou no poder da música, foi luta atrás de luta, acreditando sempre e agora estou aqui. Música, com a plateia que nasceu em São Paulo, em seguida, acreditando sempre e agora estou aqui com vocês. Música, com a plateia que nasceu em São Paulo, em seguida, acreditando sempre e agora estou aqui com vocês. Música, com a plateia que nasceu em São Paulo, em seguida, acreditando sempre e hoje estou aqui com você. sacudir. Ao lado de Luciano, o grupo anunciou que as datas para a próxima turnê serão anunciadas na próxima quarta, 18 de março, para finalizar, a banda cantou pela primeira vez na TV o novo single Come Together. Nas redes sociais, a hashtag NoUnitedNoCaldeira chegou ao topo dos trending topics receada de comentários de fãs, que orgulho deles, simplesmente amo, que emoção, foram alguns dos comentários dos internautas. Na plateia, entre anônimos, famosos também participaram das gravações do programa que trouxe a banda internacional. Fã do grupo, Júlia Costa trouxe a irmã Olívia, a Olívia é maluca por eles. Já tive essa fase também e acho que é uma sensação maravilhosa, eles são muito atenciosos. São incríveis, a N e a Belinha, irmã da N, acabaram virando amigas da família e eu sou muito fã. Vim como irmã da Olívia e está sendo muito gostoso. Betty Goffman levou as filhas até os estúdios Globo e curtiu de pertinho a apresentação do Grupo Mundial. Vivendo atualmente Brenda em Amor de Mãe, a atriz Mirim Clara Galinari não perdeu nenhum clique da apresentação. Gostlingindo Gostlingindo Gostlingin Gostlingindo à à à à à à à xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình các bạn hãy bấm like và đăng ký kênh của mình nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo ừ ừ